Em uma cena terrível, foi flagrada pelos moradores do bairro Aparecida, em Caratinga. Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo e saiu andando à procura de socorro. A violência foi cometida por uma dupla em uma motocicleta que está foragida. Roberto Tomás está de volta ao vivo com esse caso de Caratinga, Roberto. Saulo, é isso mesmo. Esse caso que aconteceu hoje, esse trecho que você vê é um trecho do escadão lá em Caratinga, porque os disparos aconteceram na rua Sima, na rua Olinto, professor Olinto, no bairro Senhora Aparecida, em Caratinga. E esse homem é aquela mesma dinâmica, Saulo, que a gente costuma sempre falar nos telejornais aqui da TV Leste. Passaram duas pessoas em uma motocicleta, reconheceram o alvo e deram a meia-volta. Já chegaram disparando, descarregando uma pistola semiautomática nesse homem, que conseguiu fugir para um lote vago e depois ter acesso ao escadão. Aí, por muita sorte, ele conseguiu ajuda e foi socorrido até o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde já entrou direto para o bloco cirúrgico e o estado de saúde dele não foi repassado ainda. Então, a polícia apura qual foi a motivação dessa tentativa de homicídio, também onde esses homens conseguiram arma de fogo, por onde eles fugiram. São vários detalhes que a polícia quer elucidar, já que isso aconteceu no meio de uma rua, poderia ter envolvido outras pessoas de bem e atingiu até o portão de uma casa. A gente dá para ver, sim, um buraco enorme causado pelos disparos aleatórios em plena rua, professor Olinto, lá no bairro Aparecida, em Caratinga. Então, a polícia tem todos esses detalhes ainda para recolher informações e pede à população que entre em contato através do 181, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas podem oferecer qualquer tipo de detalhe. cor de veículo, pessoas que estavam alto, magro, a blusa escura, clara, todo tipo de detalhe é importante nesse momento, porque a polícia sai em busca de imagens em vários locais daquela região e no momento estipulado dos disparos, faz aquela busca de dados ali, será que passou em tal minuto, passou uma motocicleta com duas pessoas, características sim, assim, assado. Então, isso vai dando condições de apurar o percurso que eles usaram para fugir do local do crime. Então, a polícia quer todos esses detalhes e a população pode ajudar através do Disque Denúncia, 181, se for uma coisa de urgência, o 190. Saulo.